Oi, minha gente! Oi, meu povo! Tudo bem? Quem tá servindo aí um cafezinho? Hoje é sábado, gente, agora meio-dia. Meio-dia e cinco aqui em São Paulo. Deixa eu colocar mais pra cá, eu tô de pijama ainda, mas eu já fiz um monte de coisa na casa. Eu e a Amanda, banha aqui, Amanda, a sua xícara. O povo vê que a gente tá tomando café. Ah, mas vai ficar só os tapetes, é, gente, eu preciso. Ei, cafezinho, bom dia, bom final de semana. Fala bom dia, Nida. Bom dia, gente. Amanda tá aqui, quase do meu tamanho. Então, gente, rapidinho, eu precisava falar pra vocês. Estão vendo esses dois tapetes? É o jogo prático, jogo prático chique, de duas peças que eu estou gravando, inclusive, para vocês, tá? Aí a imagem tá no tapete, só que olha o ponto que eu estou na gravação. Ó, eu tô gravando ele pra vocês, aqui no verdinho. Então, é um jogo prático chique, de duas peças. Pode fazer de três também, a princípio, duas peças. Tá? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, gente. É assim, né? Então, ali a casinha da Bianca aparecendo. O que que acontece? É a casinha da Bianca que eu fiz de crochê, gente. Olha, pra que ficar feia? Porque ela come tudo a coberta dela. Ela é louca. Viu, gente? Ela é louca, ela se estressa. É fio de malha. Olha aqui, ó. Ela se estressa, ela come a cobertinha dela. Ela é louca. E ali o cestinho, ó, o cesto todo eu fiz em fio de malha. A casinha da Bianca, ela come tudo a coberta dela, não repara não. E ela tá aqui escolhendo qual tapete que é que ela vai deitar. Ela tá aqui faz tempo namorando os tapetes. Pra saber onde que ela vai deitar. Ela tá só circulando. Então, gente, é, ela tá fazendo isso. Aí, esse é o jogo prático chique. Que eu lancei o desafio da semana, na verdade, com o jogo prático tradicional. Tá? Calma, gente. Fica aí, ó, a Bianca desfilando aí pra vocês. Vamos ver a peça. Eu lancei o desafio. Ai, pra que serve o desafio, Paty? Vai ganhar prêmio? Não, gente. O desafio é só uma motivação. Aí, quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aí. Não sei linkado, né? Porque eu não sei direito como coloca. Mas igual o povo coloca. Vou deixar linkado aí o vídeo pra vocês assistirem o desafio da semana. Tá? Então, foi lançado. Aí, na verdade, foi o jogo... Ó, vou jogar ele aqui. Foi o jogo prático tradicional. Tá? Vou chamar esse de tradicional, que é o normal. E aí, ó, conforme eu fui fazendo, aí veio o modelo chique. Tá? Ficou lindo, gente. Ficou muito lindo. Eu tô apaixonada. Mas, o que que acontece? Esse vídeo não é pra tratar do desafio em si. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu quero dividir com vocês, gente. Olha a diferença de agulha, tá? Eu já mostrei a diferença de agulha mostrando as agulhas e tals, né? Deixa eu pôr pra cá. Já mostrei. Olha essa aqui. Olha a espessura dessa agulha. Essa agulha aqui é uma agulha, gente. Ela é nova, né? Que a gente pode falar que tá no mercado agora, no momento. Foca. Como que foca, Amanda? Isso. Isso. Como que foca? Aqui é uma agulha número 4. Ela é cruz de ouro. Agulha cruz de ouro. Número 4. Tá? Então, o que que acontece, gente? Ela, eu iniciei fazendo esse, do desafio, né? Com o, com a agulha 4 antiga. Ah, gente. Eu dei uma pausa aqui pra limpar a câmera, que embaçou. Acho que é de tão frio que tá aqui. Em São Paulo. Aí, o que que acontece? Eu, no desafio, comecei fazendo com a agulha antiga, número 4, que no momento, né? Pra variar, eu não sei onde ela está. Ah, sumiu de novo. Ela some e aparece, assim, muito. Aí, eu fiz aquele lá com a agulha antiga, com a 4 antiga. Olha o tamanho que ele ficou, gente. E esse daqui, eu fiz com a agulha, com a 4 azul nova. E olha o tamanho que ele ficou. Deu muita diferença, gente. É exatamente, exatamente a mesma receita, só que com a espessura de agulha diferente. É o mesmo barbante. Aí, não tá a azul aqui, ó, sumida, não tá aqui. Pra mim, mostrar pra vocês. Mas, é... Essa daqui é a 4 nova, que é a que vocês têm aí, geralmente, gente, a 3,5. Tá? A 3,5. É quase equivalente... A 3,5 antiga. Vai chegar nessa 4. Então, mas o que que eu quero dizer pra vocês? Fica muito... Até eu tava aqui conversando com a Amanda, que todo trabalho eu mostro pra ela. Aí, ela falou que ficou muito melhor esse azul. Não, fora que esse azul aqui deu show, né? Esse azul aqui, eu tô apaixonada. Que azul lindo. Esse azul aqui, barbante e gota, gente. E lá em cima, o que ainda é melancia. As meninas falaram no comentário que é melancia aquela cor. Então, olha a diferença que deu de tamanho. Eu vou colocar um sobre o outro. Coloca ali pra mim, Amanda, por favor. Vou colocar um sobre o outro pra vocês verem a diferença. Tá? Só mudando a espessura do barbante. Desculpa, gente. Não é a espessura do barbante. Só mudando a espessura da agulha. Tá? Então, eu fiz com 3,5. Eu vou falar assim pra não confundir, gente. Eu não vou falar azul antiga. Eu fiz o de baixo com a agulha 3,5. O azul. E o de cima eu fiz com a agulha... O de baixo eu fiz com a agulha número 4. Tô louca hoje, né? E a Bianca aí. É. Então, aí o de baixo... É que é tanta coisa na cabeça. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o que que eu tô fazendo, gente. Passei a semana estudando sobre YouTube. Tô no YouTube. Estou estudando sobre YouTube. O negócio não é fácil. É estreito. É difícil. É complicado. Mas eu vou chegar lá, né? Porque quando a gente quer, a gente consegue. Eu, uma quase analfabeta digital, tô desbravando o mundo no YouTube. Já tirei três certificados. Tá? Tem uns certificados que eu estou tirando. Tem prova. Gente, depois eu vou falar sobre isso. Tem prova. Tem um monte de coisa. Então, eu já tirei três certificados do YouTube. O YouTube é uma empresa, né, gente? O YouTube... Não sei o que é o YouTube. Vamos descobrir o que é o YouTube. Coisa de algoritmo. Mega dados. Vamos estudar sobre isso, gente. Gente, é muito difícil. Eu tô uma semana... Ó, eu tô fazendo um vídeo e já tô falando de outro. Eu estou há uma semana descobrindo, tentando descobrir o caminho dos algoritmos, dos mega dados. Espero que eu esteja chegando lá. Mas, enfim, gente, a espessura da agulha... Você aprende muito em cada vídeo meu, gente. Querendo ou não, na loucura aqui, de falar um monte de coisa junto. Mas vocês, ó, quem pega na visão aí, aprende muita coisa. Tá, meus amor? Então, a gente tem que usar as influências digitais, gente. Né, meus amor? Ah, meus amor, vou mostrar pra vocês como é que isso se faz. Aí, vocês pegam na visão as ideias. Enfim, essa é a diferença enorme que eu achei só trocando a espessura da agulha. Então, o azul... Relembrando, o azul eu fiz com a agulha número quatro. Não vou nem falar o nome de novo. Quem quiser ver, volta o vídeo, porque não tem patrocínio. Então, é... E a de cima eu fiz com a agulha três e meio, gente. Olha a diferença que dá. Ainda não pesei? Não pesei. Deixa eu dar uma pausinha aqui e pesar pra vocês e já passar a informação mais concreta. Gente, fui... Pesei, né, já pra passar uma informação mais concreta pra vocês. Então, ó, o melancia ficou pesando trezentas gramas, gente, de barbante número seis. Tá? O melancia ficou pesando, melancia com cru, ficou pesando trezentas gramas de barbante número seis. E o azul, esse azul aqui, gente, que eu acho que deveria ser azul turquesa, porque é uma coisa mais linda do mundo esse azul, né? Eu não sei se no vídeo aparenta o azul lindo que ele é, pessoalmente, mas é um azul lindo. Então, ele pesou trezentos e vinte gramas. Então, a diferença, mudando a espessura da agulha, ficou em vinte gramas. Mas olha, gente, o tamanho. Olha o tamanho que ficou. Ai, meu Deus, agora eu tenho que dar pausa no vídeo pra medir. Não! A gente vai ver agora. É, cadê a... Ah, só falta achar. Tá aí a fita? É, gente. Mas esse aqui não é live, Amanda, é vídeo. Então, tem que ser com pausa. Achou? Pera aí, gente, eu vou achar. Achamos, gente, achamos a fita de medir, como eu costumo chamar. Ó, gente, eu coloquei um pregadorzinho pra não soltar. Olha o pregador, não, mostra aqui, foca. Olha esse pregador, gente. Miniatura, que coisa mais linda. Mostra o pregador mesmo. Não deu pra ver que é pregador. É pregador, não. É, olha isso. Ai, lindo demais. Pra festa, pra tudo. Vai, a Amanda vai medir pra ver a diferença em centímetros. Mas acho que não é muito, não. Deu até 60 e... 69. 69 por... 47. 69 por 47, o melancia. 300 gramas de barbante 6, agulha 3,5. Pega na visão. Esse daqui, agora. 71. 71 centímetros. Por... 46. 47 na ponta. É, 47. Por 47. Centímetros, agulha, espessura número 4, barbante número 6. 320 gramas de barbante. Pega na visão. Então, foi isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês a diferença enorme. Às vezes, vocês comentam. Ah, eu fiz com o tamanho diferente, tal, tal, tal. Então, pode ser por conta disso. Tá bom? Então, estou falando das agulhas novas. Que você vai agora no armarinho e compra agora. Tá? Vamos esquecer as antigas. Porque as antigas não vendem mais. Né? Vendem assim, né? Em caso... Quem vai vender uma agulha antiga usada? Eu, só eu, né? Se for vender minha agulha azul. Jamais. Enfim. A diferença que pode dar por causa da espessura da agulha. 3,5. 4. Tem todas as informações necessárias aí de agulha. Espessura de agulha. De espessura de barbante. E peso de tapete. Então... E tamanho e tudo. Medidas. Pega na visão. Só queria compartilhar com vocês a diferença que fica. Logo mais, estou vindo com esse modelo. Estou terminando de gravar. Estou vendo em qual plataforma que sairá. E logo terão mais informações. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo, meus amores. Coração pra vocês. Eu e a Amanda no coração. Tchau. Tchau. Fica com Deus.